Sete músicas copiadas dos Beatles. Eu tava assistindo esse vídeo aqui, que é do Marco Antero Music. Eu já vou mostrar aqui o que vocês tem que fazer no canal dele e no meu. Se inscrever, curtir e se gostar do conteúdo, compartilhar pra outras pessoas. Conteúdo de altíssimo nível aqui. O assunto pode ser até meio batido. Porque a gente sabe que Beatles é matriz pra muita coisa. Não só na música. No marketing, no audiovisual e na música. Vamos ficar com esses três aí porque basta, né? E o Marco Antero fez uma análise muito massa de sete músicas que chupinharam dos Beatles. Mas não é assim. Ah, e lembra, a análise do cara é completa. Vocês vão poder acompanhar a partitura. E mesmo não sabendo ler a partitura, vocês vão ver que os desenhos são iguais. Eu vi até a segunda música e eu decidi parar pra fazer esse react. E agradecer ao Marco Antero pelo conteúdo. Muito obrigado. É muito mais fácil vocês conhecerem o canal dele do que o meu. Porque o meu canal é minúsculo. Ele já tem quase 100 mil seguidores. Tá no meio do caminho. Mas se tu não conhece o canal dele, viu por aqui, vai no link da descrição também, confere os outros vídeos e se inscreve no canal do cara. Vale muito a pena. Vambora? Vambora. Em 1964, quatro garotos de Liverpool foram para os Estados Unidos e mudaram o mundo da música para sempre. E é uma voz boa, hein? É uma voz boa de escutar. Desde então, nenhuma outra banda influenciou tanta gente quanto os Beatles. Eles influenciaram a cultura em geral, moldando não apenas o cenário musical, mas também a moda, o comportamento da sociedade e até mesmo a política. Três exemplos que eu não falei. Moda, comportamento e política. A enorme influência dos Beatles na música moderna é perceptível em todas as esferas. Todas as bandas que vieram depois, direta ou indiretamente, se influenciaram neles. Mas algumas bandas... Direta ou indiretamente. Porque tem sempre a banda que se inspirou e essa banda que se inspirou vai inspirar outra banda que se inspirou nessa banda. E essa banda aqui vai se inspirar nessa... Sabe? Aqui tá os Beatles, aqui tá a banda que se inspirou diretamente nos Beatles. Aqui tá a banda que se inspirou nessa aqui, que se inspirou nos Beatles. Aqui tá a banda que se inspirou nessa aqui, que se inspirou nessa, que se inspirou nos Beatles. Aí essa banda descobre os Beatles. Aí ela se inspira mais ainda, descobre de onde veio o seu som. Aí tá feito o bolo. Abusaram um pouquinho do que seria uma influência saudável. No vídeo de hoje nós vamos ver sete bandas que copiaram melodias dos Beatles. Então se você aprender algo novo, se você curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E dar o like no vídeo, porque isso me ajuda tremendamente. Beleza? Bora lá pra lista. Em 1996, a banda americana de punk Sublime lançou a música What I Got, que possui uma... Punk e ska punk, né? Melodia muito parecida com Lady Madonna. Eu vou até cantar em cima, peraí. Lady Madonna. What I Got está em Ré Maior e Lady Madonna em Lá Maior. Mas elas são essencialmente a mesma melodia. E isso fica comprovado se a gente colocar elas... É só parar pra olhar. Olha as quatro primeiras figuras, né? Isso aqui é um tempo. Isso aqui é um tempo. Um pulso. Onde ele toca duas notas. Aqui mais um pulso. Onde ele toca duas notas. Aqui mais um pulso. Duas notas. Aqui mais um pulso. Duas notas. A mesma coisa aqui. Um pulso. Duas notas. Um pulso. Duas notas. Um pulso. Duas notas. Um pulso. Duas notas. Uma das principais diferenças aqui é esse ligado aqui entre as duas notas. Onde essa nota vai prolongar até o tempo dessa. Repara aqui. Aqui não. Aqui ele canta, né? Why my money's all gone. Ele não liga essas duas notas. De resto, é igual. Igual, igual. Se tem uma banda que nunca tentou esconder que os Beatles era a maior influência deles, essa banda é Oasis. Mas na música Seize Electric, essa influência beira o plágio. É incrível. O andamento um pouquinho mais lento, né? Mais uma vez as músicas estão em tonalidades diferentes. Mas nós já vimos que isso é o de menos. Elas também possuem, essencialmente, a mesma melodia. Opa. Bate o olho. Não precisa saber ler. Só bate o olho. Bate o olho e tu vai ver. É muito parecido. Muito, muito, muito parecido. Aí tu ouve. É igual. A diferença é muito sutil. Aqui a pausa é um pouco mais... Isso aqui é uma pausa, né? E esse ponto prolonga um pouco a pausa. Então essa pausa é um pouco mais prolongada do que essa aqui. Quer dizer, essa aqui é mais prolongada, né? Essa aqui é um tempo e meio. Essa aqui são dois tempos. Então, enfim. Tá. Não vou me ater muito a isso. A sensação de cópia já tá muito na cara, né? Mas nós já vimos que isso é o de menos. Elas também possuem, essencialmente, a mesma melodia. Aliás, essa não é a única música dos Beatles no qual o Oasis resolveu prestar uma homenagem, digamos assim, em She's Electric. O final delas é tirado da música A Little Help From My Friends. E mais uma banda punk que abusou das semelhanças foi The Offspring na música Why Don't You Get A Job. Qual que é? Obladi Oblada. As duas músicas possuem um ritmo animado, mas o que realmente torna as duas músicas parecidas é, de novo, a melodia, que possuem praticamente o mesmo ritmo e contorno melódico. No entanto, as três primeiras notas de Why Don't You Get A Job são as três primeiras notas da escala Comparada com as três primeiras notas de Obladi Oblada, que são as notas 1, 3 e 5. O arpejo maior do primeiro grau. Além disso, assim como na música do Oasis, o final de Why Don't You Get A Job quase que parece uma menção a Obladi Oblada. Mas apesar das semelhanças, até hoje nenhuma ação legal foi criada em cima dessas músicas. E como eu havia... Louco, né? Como eu havia falado anteriormente, a influência dos Beatles está literalmente em todos os estilos. A próxima música da lista é do rapper americano Frank Ocean, na música White Ferrari. Não conheço. Aliás, nesse caso aqui, não somente a melodia é idêntica, como a letra é praticamente a mesma de Here, There and Everywhere. Death Can Dance, do australiano, foram outros que roubaram uma melodia dos Beatles. E aí você não sabe nem dizer qual o estilo musical de Death Can Dance. Deixa eu perguntar para o chat GPT. Qual o estilo musical de Death Can Dance? World Music, Ambient, Neoclassical, Gótico, Étnico, Experimental. Enfim, esses caras aí lançaram a música Indus, que lembra muito Within You, Without You. Além das semelhanças na linha melódica, ambas as músicas têm o mesmo estilo, e fazem uso da cithara indiana. Apesar disso, o duo alegou que não conhecia a música dos Beatles, e assim que eles notaram a semelhança, eles entraram em contato com George Harrison, pedindo autorização para usar a melodia. George Harrison concordou e deu autorização. Porém, a gravadora de Harrison exigiu que eles acreditassem em Harrison como co-autor da música, presumidamente recebendo parte dos Royalties. Mexeu no dinheiro, a gravadora vem. O Harrison ali, no fio do bigode, os caras falaram não. Ah, ah, o fio do bigode não paga a conta. A próxima música da lista é muito obscura, eu acho que ninguém aqui vai conhecer ela. Ela é de um joguinho de Mega Drive que eu jogava quando criança, chamado Dynamite Headdy. E desde criança, eu havia notado a semelhança dessa música. Ah, qual que é a música dos Beatles? Tô me sentindo naqueles vídeos que os caras tocam 3 segundos das músicas dos Beatles e tu tem que adivinhar. Tem um monte no YouTube aqui. Eu até queria fazer e fazer mais conteúdo sobre os Beatles, só que tem muito conteúdo em inglês. E até já fiz vídeo de conteúdo em inglês aqui, mas é meio complicado ficar traduzindo. Às vezes, daí quem tá assistindo, se não sabe inglês, fica meio chato. Aí, mais uma vez, eu agradeço o Marco Antero por ter feito esse conteúdo aqui em português. Porque tem, eu sei que tem mais, mas esse aqui é um dos que eu achei mais legal. Ai, cara, não consigo lembrar o nome da música. Com, é claro, Norwegian Woods. Norwegian Woods. Eu tô quase num treco, assim, porque eu gosto muito de Beatles. E assim, em uma época eu fui muito, 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 muito fissurado. E eu deixei pro final o caso mais gritante de plágio aqui da lista. A música é The Killing of George Part 2, do Ilustríssimo Rod Stewart, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal, falando sobre outro caso de plágio na música do Jorge Ben-Jor. Puta, essa música eu não conhecia, cara. Eu gosto muito de Rod Stewart, mas eu conheço menos do que eu gostaria. Muito menos do que eu gostaria de conhecer. É igual, é a mesma música. John Lennon, é claro, percebeu esse plágio descarado e ele não ficou nada feliz. Don't let me down. That's me singing about Yoko. Which Rod Stewart took note for note and turned into... Maggie don't go. Some girls name. Maggie don't go. Oh, yeah. Yeah. Right, after one of the publishers never know. You're right. Yeah, he just took the song. Why didn't you sing Don't let me down? The same reason I don't sing other people's stuff, Alex. You don't get paid. Bah, é verdade, cara. Poderia muito bem ter regravado Don't let me down ao invés de ter feito isso. Fica bem feio, na verdade. É bem... É bem... Bem vergonhoso, na minha opinião, fazer um negócio desse. Ainda mais um artista grande fazer um troço desse. Aquele caso do Jorge Ben ali que o Marco falou é bem conhecido também. E ele alega assim, ah, eu fui pro Rio de Janeiro, dando spoiler do vídeo, né? Eu fui pro Rio de Janeiro e eu devo ter escutado lá e quando eu voltei eu fiz a música porque devia estar na minha cabeça. A entrevista dada em 2016 pro jornal inglês The Guardian, Sir Rod Stewart, não demonstrou nenhum remorso. Abre aspas. Realmente parece muito. Nada de errado com um bom roubo. Depende. Esse roubo é muito descarado. As outras até aqui, até a do Oasis que é muito mais parecida também, não é mais parecida. Porque a roupagem dela é diferente e tal, até passa. Essa é muito parecida. Mas não se engane, não pense você que os Beatles são pobres e coitados que foram roubados. A verdade é que na música não tem santo. No vídeo futuro aqui no canal eu vou falar de músicas que os Beatles roubaram de outras bandas. Tem. Tem. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder esse conteúdo, beleza? Por hoje é tudo pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Desculpa pegar o teu conteúdo aí, mas é que ele é muito bom. E seguinte, a harmonia, que são os acordes, por exemplo, as progressões de acordes que a gente usa na música, a harmonia, ela não é possível de processo, por exemplo, tu copiou a harmonia da minha música. harmonia, que é a harmonia, que é a harmonia, que é a harmonia, que é a harmonia, que é o que a gente está analisando aqui junto com o vídeo do Marco Antero. melodia, sim, é passível de processo por plágio e harmonia não. Então a gente está analisando melodia, tem essa diferença. E aí, isso aqui é uma cópia descarada. Todas as músicas são, algumas mais que outras, tipo essa última aí, que é muito descarada. Mas todas são cópias mesmo, bem como o vídeo diz. E todas elas passíveis de processo. Até a do George Harrison ali, a gravadora pediu uma grana, as outras não rolou isso, mas poderia muito bem ter rolado. e, na minha opinião, não sou juiz de nada, seria justo. Tá? Agora a harmonia, não. A harmonia está tranquilo. Pode roubar de todo mundo aí, põe a tua melodia em cima com a tua letra. Um abraço. Valeu? Até a próxima. Não esquece de se inscrever, deixar um curtir, comentar se tu curtiu o conteúdo e ir lá no canal do vídeo original também, deixar aquela moral. Forte abraço.